É isso aí galera, todos aqui ao vivo, agora aqui diretamente da cidade de Mocinho Agora vamos fazer aqui a entrevista com todos que passam fora do retiro 2007 da Nazareno É isso aí, só ainda, agora aqui há duas horas de alguns quebrados Agora vamos lá, vamos perguntar a todos É isso aí Diego, o que você achou desse retiro Diego? E logo, o que você achou desse retiro? Iris, Stefanie, o que você achou desse retiro? Adriss, o que você achou desse retiro? Olha, é o seguinte, eu tive uma porcaria, eu paguei R$5,00, briguei dois dias E depois de 5 anos, você acha que eu ia estar com cara de quem? Calma, calma, eu ia acabar nessa hora Adriana, o que você achou desse retiro? Muito bom, não vou ter esse retiro É meu prazer É meu prazer Eu posto essas meninas parecendo aqueles bonequinhos que mudam as faces Alinda, o que você achou desse retiro? Foi muito bom É, fala agora Isso aqui de produções e eventos Foi um retiro muito bom, que você achou melhor É meu prazer Qual é a música? Canta a música aí Um trechinho, um refrão, um refrão Um refrão Vem pra cá Como é? Diga a letra que eu canto Diga a letra Como é? Canta aí, canta aí Canta aí Canta aí, Diego A música E a música oficial do Bob É a outra que a gente gravou É a outra que a gente gravou É a outra que a gente fez Como é? Não, como é? Não, como é? Vim parar a coxinha Como é o ritmo? Como é o ritmo, o ritmo é? Não, é o ritmo Obrigado Eu vim para a coxinha Eu vim para a coxinha Como é o ritmo da tua música? Eu vim para a coxinha Eu vim para a coxinha Procurando a rua, acordando a me saciar Pela manhã eu acendi Essa é muita coisa que eu evangelizar E que o senhor está aqui E quem vai nos derrotar O inimigo está tentando De várias formas para nos derrotar É isso aí, galera Santino Produções Bilonga, cabeleireiros O melhor corte de ligamento da cidade O corte de GVD Bebinha Bahia O melhor tudo em shows Gravações, GVD E telões, tendas E a academia Você então Bolache aí Bolache aí Meu Deus, é isso aí Quem você está achando Quem você achou desse aí dele Chorou, sempre responde O carro sou uma menina Aaaaaaah Eita, a Miser chorou Não, aí Não, dá muito mais Ah Tiago Deixa eu pegar a lei Deixa eu pegar a minha bala lá E aí E aí